O que é? Acho que é esse modo de exploração, hein? 12h20C. Vamos ver como é que é. Vamos lá. O que é esse? Lorde de Arcos. Reino vermelho. Cara, tem uns personagens... Esse aqui é da série. Esse aqui é da série. Esse aqui acho que também é da série. Ah, esse aqui é a mulher acho que do começo do... Ajudar ele lá no primeiro. Esse aqui também. É o melhor que eu conheço. O evil está tendo um dia realmente ruim. Acho que é uma campanha isso aqui, não é? Sei lá gente. Sinto meio confuso. Mas não é, não é? Aí. Agora você pode ver quanto eu vejo. o que é esse mod aqui? O que é isso? Pau de fogo Fala, de novo? Do nada surgiu... Surgiu um carro lá. Que que é isso? Não tem de nada. Qual que é o objetivo aqui? Pau de fogo velho! 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 Não tem nenhum rumo! Eu pensei que tivesse uma campanhazinha! Eu lembro que tinha uma campanha! Como é que joga essa campanha? O objetivo e tal! Não tem campanha? Vamos lá! 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 Puta que banho 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 Puta Isso, meus amigos, é como nós fazemos isso. Você é bem-vindo. E eu não estou... Bem, talvez. O que é isso? É só explorar mesmo? Se eu tivesse uma historinha O que é isso aqui? Altar Marca como é que marca? Onde eu to? Pra direita tem um altar Vamos ver Tá muito aqui, cadê? Isso aqui é um altar? Isso aqui é um altar? Não né? Não sei gente Tô entendendo mais nada Eu vi um cara fazendo uma campanha nesse jogo Como é que foi isso que ele tava fazendo então? Só andando pra lá e pra cá? Não fiquei achando que era tipo uma campanha Ok 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 Um shot Anybody need a light? I got a million of them. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ser um jogo legal sem ser multiplayer, né? Foi assim, muito legal. Um rupo Pum, sem cabeça. A árvore maldita. Não pense, apenas bebê.